Amor Que envolves minha alma Meu ser em ti Desfruta a calma A ti dedico Minha vida Em ti Que eu possa descansar E te na paz Gozar Oh Oh Jesus a ti Me entregarei Sim, tudo a ti darei Com resolução Sumi e sirei De pôr-me aos pés do rei Por meu Salvador Eu me entregarei Me entregarei Sim, a tudo enfim Por ti Senhor Renegarei Oh Jesus Senhor Desprezarei A tudo em teu favor A paz Desfruto em ti Completo amor Sim, glória Glória ao meu Senhor Sim, glória ao meu Salvador Sim, a tudo em teu amor Sim, a tudo em teu amor Eu me entregarei Eu me entregarei Eu me entregarei Sim, a tudo enfim Sim, a tudo em teu amor Sim, a tudo em teu amor Sim, a tudo em teu amor Tudo é em fim Tudo é em fim